Música Fala galera, Paulo de Tarso na área, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu coloquei num rolê que chama Bungee Cup É um rolê que a galera acelera na pista Bandeirantes aqui Tem várias naves legais, tem muito carro insano A galera tá chegando ainda Eu vou filmar os carrinhos pra vocês Vou tentar filmar dentro do carro A minha GoPro sumiu galera, eu perdi minha GoPro Então eu vou tentar filmar com o celular mesmo dentro do carro Mas já vou providenciar outra Então já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo E vamos acompanhando aí que o rolê hoje vai ser insano galera Vou filmar os carrinhos que tem Tem vários carros legais M2 Competition já chegando, preta, muito bonita Olha uma M3 Vermelha Tem várias carreiras Uma carreira Duas carreiras Um bolinho GTS Uma RS3 vermelha, bem bonita Uma A45 AMG Isso aqui deve ser Uma 911 Vamos olhar ali atrás Acho que o aerofólio é Uma A320 Essa aqui eu não tenho certeza qual que é Deve ser Tá com um kit aqui né Um M5 Uma outra A320 Que é um body kit Tem um STI aqui Bonito Rolador adorador né Corvette velho C7 Olha que coisa linda esse carro Insano né Tem um GLzinho ali Tem dois calibre aqui Um branco e um vermelho Acho muito da hora esse carro velho Não tenho vontade de ter um calibre De meter uma turbina nele GTS Olha outro Corvette Olha a cor disso Não sei dizer pra vocês se isso aqui é plotado ou não Mas olha esse roxo Que lindo Vou dar uma volta ali pra vocês verem Bem bonito né Olha a cor disso Eu acho que é plotado Vinte Olha o tetezinho preto Carreira E a nascer do canal Galera John Winston Tá bonitona também do lado da carreira hein Opa foi mal Tá bonitona ali Chegando um A5 aqui Olha o Miami 240 ali Olha a cor dessa 320 Cinza fosso Legal né Isso aqui tá com cara assim ó 320 É 320 Ou um Civic SI ali de bem Olha Isso aqui é uma Boxster Uma KN das antigas Que da hora Aí ele parou as portinhas também Olha velho Essa é uma A921 Tem aquela lá Vamos ver qual que é essa aqui Ah carreira normal É uma GTS Esse carro é legal hein E ali uma A921 normal carreira Uma A45 MG da nova A45S Esse carrinho é legal hein velho Esse carrinho é um tesãozinho hein Linda né Olha uma M235 Falei 240 mas é uma M235 Mas é bem parecido Vamos ver essa A45 aqui Linda né Mas é isso galera Vamos acompanhando aí Que tem bastante carro pra chegar Eu vou gravando tudo pra vocês hein Rolêzinho promete hein galera Vamos dar uma acelerada pra estrada também E bora E aí galera Olha esse TIDO novo Que bonito Cozuzão Acelerinha RS Olha que coluna C30 Esse aqui é o R-Design Esse aqui é 5 cilindros turbo Legal esse carro hein Olha R-Design Legalzinho esse C30 Vamos ver X2 TAP-R novo Mini Cooper Countryman Um estandão no branco ó Legal também hein E aí Olha um Taycan Uma Panamera e um Taycan 4S O Mustang acelerando Tá originalzinho Quanto é uma auto original hein Vá galera Vou gravar pra vocês hein galera Tá cheio moleque Valeu a pena vim E o TITzinho do antigo O TTS eu acho Bonito hein Bom gelido Que vidão essa coisa linda Tô apaixonado nesse carro Caimãozinho Caimãozinho Que vidão essa coisa linda Vá galera Que vidão essa coisa linda Tô apaixonado Tô apaixonado esse cão Tô 17 Tô 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 Galera, eu não sei Se eu acelero tudo Eu não sei se eu entro no convônio A galera tá ali Galera, tá aqui Olha Esse gavetão Vai ter que parar no pedágio Acho que é foda Todo mundo tem sem parar Só eu que não tem Não é possível Só eu que não tem Galera, tudo ali no pedágio Não é possível Só eu que não tem sem parar Acho que só eu que não tem Como que eu vou acompanhar a galera Ainda bem que você tem um pedágio Vou ter que dar tudo daqui a pouco Oi, passou um Boxster M3 Olha a galera passando Olha O R8 Olha o radar Olha o R8 Será que o R8 Esse R8 tem cara de tá mexido Acho que é esse R8 Aquele que é Supercharger Que bem como aquela Ferrari Do Petrohead Legal o ar Qualquer cavalo vale a pena Não te покo Vem Coi Clli I 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha esse R8, velho. 240 eu dei. Caraca. Anda muito o R8, meu Deus. Olha, vou passar ele pra ver. Olha. Olha. Olha o Chrysler azul, 300C. Você é louco, galera. Você vê o que acabou de acontecer, velho? Tomei um pau do R8. Vestidaço. Dei uns 250 aqui quase, velho. Insano, meu Deus. Caraca, que rolê insano. Nossa. Tô felizão, velho. Olha isso. Acho que eu nunca fui no rolê tão insano assim, velho. Olha o R8 aqui, velho. Vou usar esse... Vai pro house esse aí, vai. Olha a galera aqui, ó. Tá cheirão aqui, velho. Olha a gente até durma, certeza que a turma tá andando desse jeito. Vou ter que fazer isso aqui, velho. Tive que passar por ali, velho. Senão eu tava fudido. Foi mal, galera. Não façam isso, não façam isso. Mas ali não teve como. Tive que passar ali. Mas na galera vem muita milhão, velho. Ó, geral tá aqui, velho. Não façam isso, não façam isso. Olha quanto carro, galera. Não façam isso, velho. Não façam isso, velho. Não façam isso, velho. Não façam isso. tomou aí Olha, galera, tudo aqui, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Achando que a galera tava pra trás Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto